Música Hoje a gente vai fazer uma moeda com armazilha Música Vamos usar cola de isopor Música Colocando glitter Música Vamos usar amaciante de roupas Música Vamos usar duas tantas Música 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 Prontinho Essa moeda é demais Música Música Vamos colocar 90 gramas de cola branca Agora vamos colocar um pouco de pasta de dente Para dar uma cor bonita Vamos usar corante ou tinta glass Música 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 E hoje a gente vai fazer uma moeba de água Essa moeba, ela não precisa de bicarbonato e nem borax Música Música Vamos usar cola de isopor e tem que ser esta marca Música 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 200 ml de água da torneira Música 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 Ela já esta pronta, mas a gente vai dar uma corzinha nela Música 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 Hoje a gente vai fazer uma moebo com sabão em pó. Vamos colocar 90 gramas de cola branca, nós vamos colocar o corão de rosa e azul. Repare 15 gramas de sabão em pó. Mexe para dissolver sabão em pó. Coloque 20 ml de água bolicada em casa. Música 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 E galera, curtiu? Se você curtiu, dá um tapinha no like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Música Música Música